Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e hoje eu quero falar um pouco sobre a estratégia da Microsoft em relação aos games exclusivos e aos multiplataforma. Pra começar eu quero deixar bem claro mais uma vez, eu não sou cachista, nem sonista, nem nintendista, beleza? Eu só vou analisar um pouco o mercado de games como ele tá atualmente e também a posição, a atitude das empresas. Mas isso não quer dizer que eu sou fanboy de uma marca nem da outra, ok? Dito isso, vamos aos fatos. Você deve se lembrar do fiasco que foi o anúncio da Xbox One, né? Lá atrás, em 2013, a Microsoft apostou em várias medidas que não agradaram nem um pouco os jogadores. Como por exemplo, aquilo de ter que deixar o console ligado na internet o tempo todo pra jogar. Isso sem falar naquela polêmica de meio que proibir a venda de jogos usados, lembra? Bom, eu não preciso dizer que isso foi um tiro no pé da Microsoft, né? A reação do público, da imprensa e também do mercado como um todo foi terrível. Isso levou a demissões de pessoas importantes na empresa e no final ela voltou atrás em praticamente todos os pontos. Mas aí começou o primeiro problema. Essa confusão toda aí na época do anúncio do videogame acabou deixando muitos jogadores com o pé atrás. Hoje em dia pode ser que muita gente já entenda que o funcionamento do Xbox One é praticamente igual ao do Playstation 4. Mas na época do lançamento do console foi muita informação desencontrada. Ou seja, o Xbox One já não teve um começo lá muito bom. Mas por que eu falei disso tudo? Seguinte, pra chegar agora no ponto dos jogos em si. A Microsoft sempre foi mais reconhecida por boa parte do público e da mídia pelo seu forte componente online e a Sony pelos exclusivos do Playstation 3, né não? Isso aí é um fato, não tem como negar. Mas a Microsoft precisava reverter essa situação e também buscar exclusivos de peso pro seu Xbox 360. Então vieram as exclusividades temporárias. Um exemplo clássico disso são os DLCs do jogo Call of Duty, né? Faz um tempão aí que todos os conteúdos extras do game chegam tipo um, dois meses antes ao Xbox. Hum, tá, mas será que isso influencia tanto assim? Será que essa dinheirama que a Microsoft deve pagar por esses acordos de exclusividade temporária surta em efeito de verdade perante os jogadores? Na minha opinião, não. A Microsoft tá mesmo só jogando dinheiro pelo ralo. Era muito melhor eles investirem em estúdios próprios pra criarem franquias novas, jogos novos e assim tornar o catálogo de games do Xbox mais atrativo. Mas a gota d'água disso tudo veio pra mim com o anúncio do Rise of Tomb Raider como sendo um exclusivo do Xbox One. Cara, isso é um baita tiro no pé da Microsoft. Tudo bem que a Microsoft vai forçar todo mundo a comprar um Xbox pra poder jogar o novo game da franquia, mas isso acabou gerando raiva e revolta por boa parte dos fãs da Lara, já que antes o game era multiplataforma. Então é meio que sacanagem isso, né? O cara que acompanha a Lara lá fielmente desde o PlayStation 1 não vai poder jogar o novo game só porque a Microsoft pagou um dinheirão pra produtora por essa exclusividade. Pra piorar, essa exclusividade ainda é só temporária. A própria produtora já disse sim que no futuro o game pode sair pra outros consoles. Isso já diminui ainda mais o número de pessoas que talvez se dispusessem a vender o seu PlayStation e comprar um Xbox só por causa das belas curvas da Lara Croft, já que um tempo depois o game pode sair também no PlayStation. Então minha opinião é a seguinte, Microsoft, se você quer ter um bom catálogo de exclusivos que chame a atenção do jogador, então invista o seu dinheiro de maneira efetiva. Não adianta sair por aí igual o Silvio Santos distribuindo dinheiro a rodo pagando por exclusividades temporárias, porque isso pode parecer mais fácil a curto prazo. Mas vale muito mais a pena investir em novos estúdios pra criarem novos games, novas franquias e assim fazer também a indústria como um todo crescer, beleza? Se liga! Lembrando que essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente ou se você quer falar um pouco sobre a minha, é bacana você deixar aqui embaixo o seu comentário, beleza? E se você curtiu o vídeo, não esquece disso possível, dá aquele like, compartilha aí com os amigos no Facebook, no Twitter e claro, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Até mais, valeu e tchau!